Ela me falou que gostava do demiro, que era meio louco e tinha impressão Que a vida moderna dava nem sem sentido e a perda do juízo era uma questão de tempo E que o dia da partida chegaria mais cedo Então ela partiu, deixou tudo pra trás e esse que é que canta, pensando nela O vento ontem me falou que ela está bem e que não sente saudades de ninguém O vento ontem me falou que ela não vai mais voltar, os motivos ele me deu mais de cem E ela me falou que andava vendo coisas e que isso era melhor que ver televisão Que a vida moderna dava nem sem sentido e a perda do juízo era só uma questão de tempo E que o dia da partida chegaria mais cedo Então ela partiu, deixou tudo pra trás e esse que é que canta, pensando nela O vento ontem me falou que ela está bem e que não sente saudades de ninguém O vento ontem me falou que ela não vai mais voltar, os motivos ele me deu mais de cem Que eu, 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 que eu Feito saudades de ninguém O vento ontem me falou Que eu não vou mais loupar O tibus ele me deu mais de 100 O tibus ele me deu mais de 100 O tibus ele me deu mais de 100 Valeu amigos Eu fui e sou Espero continuar sendo o BAD Vou tentar levar um Júpiter Maçã aqui Que tem um tempinho A gente faz um esforço e se lembra Bom, essas músicas que eu toquei aqui As que não são de outros artistas Estão todas nos serviços digitais Minhas músicas eu gravo com banda Mas me apresento sem banda Porque eu gosto de tocar, viajar E ninguém paga o que eu preciso pra ter banda Então eu toco sem banda, mas tá tudo certo E aí eu tenho também o Morcegula Que é um duo garageiro E toco também no Carbona com o Melvin Melvinzaço E a gente vai fazendo música por décadas Afora Vamos tentar aqui um É mais ou menos assim Como é que é? Já começou bom, né? Eu deveria parar de beber Porque eu não estou fazendo bem Pra quem me ama Devia me converter Ao hinduismo Comida vegetariana Mantra de Krishna Aonde voou o Ibarat Aquele menino Queria cantar Queria cantar Como o Vitor George Aleluia 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 Valeu Valeu galera Agora É o Melvin Não é o Tali Ué Foi o que? Agora não tinha Não 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 Não